A CIDADE NO BRASIL No dia 21 de maio, às 2h50, exatamente, a minha também, ele fez tudo ao mesmo tempo, foi no mesmo horário certinho, ele não levou tempo nenhum a ir daqui e para cima, conseguiu fazer tudo àquela hora, incrível. A TV Albufeira veio a Val de Pedras, uma urbanização aqui no alto de Albufeira, onde teve lugar uma operação policial, não propriamente para reprimir desacatos, que têm sido a constante desta nossa cidade neste verão de 2011, mas sobretudo de uma operação que a GNR de Albufeira praticou contra os veículos estacionados aqui na via pública, em cima do passeio, naturalmente, como as nossas câmaras já mostraram nesta altura. E não há dúvida que nos estranha, e por isso a TV Albufeira está aqui, que essa operação tenha sido feita às 2h50 da madrugada e contra todos os veículos aqui estacionados que, pelo dizer dos moradores, eram cerca de 23. Falamos já com o Engenheiro Gabriel, que já fez uma exposição à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Engenheiro Gabriel, como é que se passou? Havia aqui forças militares a perturbar o sono dos moradores para haver uma operação dessas da GNR? Felizmente, por isso que nós todos temos as casas devidamente construídas e com isolamento sonoro, não nos demos pela presença das autoridades, às 2h50 da manhã, a autuarem os nossos veículos. Nós, se os víssemos, depreenderíamos que estariam a fiscalizar e a assegurar o nosso descanso, não é? Às 2h50 da manhã, portanto, uma autoridade andará a fiscalizar se há roubos ou não. Aliás, aqui os vizinhos já foram assaltados durante a noite, entraram-lhes em casa enquanto dormiam. Não deram por nada, assim como nós não demos por este novo roubo, que é um roubo, bom tamim, às 2h50 da manhã, virem-nos multar os carros que estão sendo estacionados em cima do passeio. E, efetivamente, perante o código da estrada, não podemos estacionar em cima dos passeios. Isto é uma zona residencial. Há dificuldades em estacionar dentro das garagens devido à inclinação das rampas das mesmas. Nada impede, portanto, a circulação, e vocês que estão aqui ainda, ninguém passou a circular aqui nos passeios. Portanto, eventualmente poderão-se circular, sim, por essa hora, os gatunos, portanto, a fiscalizar e a ver quais são as vivendas mais fáceis de assaltar. Agora, vir a GNR às 2h50 da manhã, quando devia andar a fiscalizar, sim, os gatunos que estão a roubar no centro da Alfeira, na Avenida Sá Carneiro, a roubar e a matar, e a denegrir o nome da Alfeira a nível europeu e mundial, estão aqui. E eu aponto, essencialmente, este problema na pessoa do comandante do posto, que assinou aqui o auto, que é o senhor chefe, o sargento-chefe António Frazão, que, portanto, em vez de ter os seus homens a fiscalizar e a assegurar o turismo em Alfeira, anda a fazer isto, se calhar, porque tem aquilo que este governo santo criou, que eram os objetivos, portanto, se calhar eles têm os objetivos, que é chegar ao fim do mês, ou ao fim do dia, ou da semana e faturar tal, portanto, portanto, aproximava-se a manhã, ainda não tinham feito o devido valor, é fácil, o posto é aqui ao lado, vamos aqui aos aldeamentos limites e fatura-se rapidamente. Ora, 21 carros a 60 euros, é bem, fatura-se bem, está por exemplo resolvido. E depois, só mais uma coisa, é que anda o nosso Presidente da Câmara, o Sr. Desidério Silva, anda o Presidente da Câmara de Faro, o Presidente da Amal, a pedir mais polícias para o Algarve, eu acho que nós não necessitamos mais polícias desta qualidade, nós necessitamos de polícias com formação, para assegurar a segurança dos turistas e a segurança do Algarve. Agora, polícias, para virem faturar, acho que não há necessidade mais, eles já chegam, eles faturam bem. Vamos falar com outro morador, temos aqui esta senhora, há quantos anos é que mora aqui nesta, em Val de Pedras? Há seis anos. Há seis anos, sempre tem deixado o seu carro também estacionado sobre o passeio? Sempre deixado sempre aqui, sempre em cima do passeio. E alguma vez tinha havido aqui multas? Não, que eu saiba, não. Durante seis anos nunca multaram viatura nenhuma? Nunca, e nos dias que há mercado, às vezes custa entrar em casa, porque os carros estão todos estacionados em cima do passeio, e os polícias nem sequer vêm aqui. E também nunca viu passarem multas aos carros que estão ali junto do mercado quando há a feira? Nada, nem ligam sequer. É que é que atribui que tenham vindo nesta data de maio, no dia 25, no dia 21, perdão? Não sei, qualquer coisa, alguma ordem que lhes deram para virem especialmente nesse dia, não faço ideia. Vamos falar ainda com mais uma moradora, já está aqui também há quantos anos? Quatro anos. Há quatro anos. Também nunca foi objeto de nenhuma multa? Não, não, senhora, foi a primeira vez. E, portanto, os carros como hoje, já tivemos a oportunidade de ver, estão sempre em cima do passeio? Exatamente, exatamente, a partir de uma certa hora, depois de virmos do trabalho, é onde ficam sempre. Alguém questionou pessoalmente aqui o comando do posto nesse sentido? Não, não, ninguém, ninguém. Portanto, sentem-se naturalmente injustiçados? Sinto-me injustiçada por isso, senhora, e acho que é um desperdício da força policial, em vez de patrulhar as ruas como é necessário, dispendem esse tempo a passar as multas. Fizeram 1.200 euros em 5 minutos. Talvez para compensar os ordenados, ou num minuto, porque as multas foram todas passadas na mesma hora, exatamente. Não houve 1 minuto de diferença de 21 multas passadas. Por isso isto é mesmo caça ao dinheiro. A TV Albufeira não está uma posição nestes assuntos, como é óbvio, mas não podemos ficar indiferentes a uma ação deste tipo que nos parece que não é habitual nas forças de segurança que zelam, como o próprio nome diz, pela segurança, e não pela insegurança financeira das pessoas. Viemos aqui, tomámos conhecimento desta situação e apelamos de facto à Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, mas particularmente ao Comandante do Posto da GNR de Albufeira, que entenda que é uma cidade que nunca teve condições de estacionamento que pudesse servir a sua população e não nos parece que seja deste modo repressivo que se faça alguma coisa em prol dos habitantes de Albufeira, que são no fundo quem servem os turistas que nos visitam. TV Albufeira, boa tarde. Tchau.